Fala galera, tudo bem com vocês? John aqui mais uma vez e no vídeo de hoje nós vamos aprender alguns truques, alguns macetes, algumas formas de utilização da JBL em Core Essential, essa caixinha de som que já trouxemos alguns vídeos aqui a respeito, uma pequena notável aqui da JBL e bom, hoje eu vou ensinar algumas coisinhas para vocês aí, tá? No modo de operação dessa caixa, então se você achou esse vídeo interessante, desde já essa ideia do vídeo na verdade interessante, já sabe, né? O velho pedido do seu amigo John aqui, se inscreve no canal agora, assina o sininho das notificações para você não perder as nossas atualizações, tá bom? E deixe seu comentário, tá? Compartilhe o vídeo, isso ajuda a crescer também e deixe seu comentário, o que você achou dessas dicas, você já sabia de tudo isso que eu vou falar aqui agora? Enfim, beleza galera? Então vamos lá, vai aparecer aqui agora, né? Essa visão aqui de cima da caixa de som, enquanto eu estou fazendo a operação e passando essas dicas para vocês. Muito bem galera, a primeira dica que eu vou passar para vocês aqui, né? É com respeito à reprodução de mídia Bluetooth nesse dispositivo. Como todos vocês já devem saber, né? Nós temos aqui o botão de Bluetooth na caixa, a caixa está ligada, pressionando aqui o botão de Bluetooth uma vez, ele começa a girar, né? Esse círculo azul e ele está em modo de pareamento, tá? É assim que você consegue fazer com que a caixa seja detectável pelo seu smartphone, pelo seu tablet, enfim, para você transmitir mídia via Bluetooth para esse equipamento. E aí o que que acontece? Uma dúvida que muitas pessoas têm é a seguinte, como é que eu faço, né? Para avançar ou retroceder em faixas de áudio utilizando aqui o controle manual da caixa? Tem como fazer isso? Tem sim, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer aqui a conexão aqui com o meu tablet. Ele está aqui. Acabou de fazer o emparelhamento. Vamos reproduzir um no copyright aqui para a gente fazer esses testes. No copy. Vamos lá. Então, já estamos rodando aqui o som. No copyright. O que que acontece? Pressionando uma vez, você pausa a reprodução. Pressionando de novo, você retoma a reprodução. Isso não é mistério para ninguém. Agora, se eu quiser avançar. Para avançar, você vai tocar duas vezes. Aí já mudou de faixa. Avançou. Se eu quiser retroceder, eu aperto três vezes o botão play. Voltou. Beleza? Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. Pressionando o botão de play duas vezes, você avança na faixa. E pressionando três vezes, você retrocede. Você vai para a faixa anterior. Uma outra dica, pessoal, interessante sobre esse equipamento aqui, tem a ver com o recurso de luz. De luzes de LED que ele tem. A gente tem aqui esse botãozinho aqui, que é justamente o botãozinho da luz. Onde você, apertando uma vez, você ativa essa luz. E aí você consegue, apertando repetidas vezes, mudar o efeito de luz. E eu acredito que isso aqui não seja mistério para ninguém. Mas você sabia que essa caixa conta com uma luz estrobo? A luz estrobo, pessoal, é uma luzinha que fica justamente aqui em cima, onde eu estou apontando aqui na caixa. Que ela fica piscando. É uma luz piscante. Diferente desse LED aqui, bonitão, que fica ao redor do falante da caixa. Existe aqui uma forma da gente ligar ou desligar essa luz estrobo. E para você ativar ou desativar a luz estrobo, basta que você mantenha pressionado o botão de luz. Por dois segundos. Então, para a gente ver essa luz estrobo funcionando, eu vou colocar aqui. Vamos reproduzir um áudio aqui. Vamos ativar a luz estrobo. Tá vendo? A luz estrobo está ativada. Pressionando por dois segundos, desativa a luz estrobo. E você pode ir apertando aqui até desligar o LED, caso esse seja o seu desejo. Beleza? Sobre aquele recurso, galera, de passar ou voltar as faixas aqui, utilizando esse controle manual, o botão play da caixa, tem uma outra informação importante que vocês precisam saber. Essa caixa conta com uma entrada auxiliar. A gente sabe disso? Olhando aqui atrás na caixa. Eu posso conectar a mídia por meio de um cabo P2 nessa entrada auxiliar. Ao fazer isso, esse controle utilizando o botão de play para avançar ou retroceder nas faixas de música, não funciona. Se você fizer uma conexão utilizando o cabo auxiliar, você vai precisar mexer no seu áudio utilizando o próprio dispositivo que você conectou aqui. Não dá para utilizar o botão play da caixa para fazer esse gerenciamento. Beleza? Uma outra dica interessante sobre a JBL em Core Essential está na reprodução de mídia via pendrive. Pendrive. Então você pode utilizar essa portinha USB aqui para espetar um pendrive ali com suas pastas aí, com suas músicas. Ele aceita aí. Quando você espeta aqui, ele automaticamente vai para esse modo USB, digamos assim. E ele vai reproduzir essas músicas do pendrive. Ele aceita, ele entende até oito subgrupos de pastas. Então você vai ter lá uma pasta raiz, uma pasta principal. E dentro dessa pasta você pode ter outras oito pastas com as suas faixas de áudio nessas oito subpastas. E a caixa vai avançando ao longo das pastas na ordem alfabética dos nomes dessas pastas, dos arquivos que você colocou ali. Beleza? A forma de gerenciamento é exatamente a mesma do Bluetooth. Então você consegue executar a faixa, você consegue pausar, você consegue avançar ou retroceder de acordo com aquele macete que eu passei aqui no início do vídeo. E para encerrarmos aqui, esse vídeo aqui de dicas e truques da JBL em Core Essential, A última coisinha que faltou eu falar aqui para vocês foi como restaurar a configuração de fábrica dessa caixa de som. Basta você deixar pressionados os botões de luz e o botão play. Você pressiona esses dois botões por dez segundos e você vai ter a configuração de fábrica da caixa restaurada. Ou seja, você vai resetar o seu equipamento. Beleza? E aí, gostou? Então deixa o like, se inscreve no canal, vê como a gente está aqui buscando, a gente está se esforçando para trazer conteúdo de qualidade, conteúdo inovador para ajudar vocês a manipular da forma mais completa possível seus equipamentos de áudio. Tá? Então, deixa aí nos comentários também o que você achou desse vídeo. Tinha alguma dica dessa que você não sabia, que foi interessante, que foi útil para você na sua utilização desse equipamento? Beleza, galera? Muito obrigado aí pela sua atenção e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.